Olá, crianças! Vocês já lavaram as mãozinhas hoje com água e sabão? Eu já lavei as minhas mãozinhas com água e sabão e eu já estou segura para brincar. E em falar em brincar, olha só o que a professora preparou hoje. O boneco Samuel. Esse daqui é o profeta Samuel. Olha só, certa madrugada ele estava dormindo no seu quartinho quando de repente ele ouviu a voz de Deus que falava bem assim, Samuel, Samuel. Então ele acordou assustado. Ele até pensou que fosse uma assombração, mas não existe assombração. Então ele percebeu que era a voz de Deus, isso mesmo, a voz de Deus que entregou para ele uma importante missão. E como o Samuel era obediente, ele cumpriu com a missão que Deus entregou para ele. E você aí em casa, e eu aqui na minha casa, nós também temos uma missão. Qual será essa missão? Cuidar da nossa higiene. Eu quero saber, vocês estão obedecendo o papai e a mamãe quando eles chamam vocês para tomar banho, escovar os dentinhos, lavar as mãos com água e sabão? Amém! Estão obedecendo, né? Então, hoje vocês terão uma missão, que é de cortar o cabelo do profeta Samuel. Porque naquela hora que ele ouviu a voz de Deus, ele ficou tão assustado, tão assustado, que o cabelo dele ficou todo arrepiado. Então, para cortar o cabelo do profeta Samuel, vocês terão que usar uma tesoura, mas com a ajuda da mamãe e do papai. Porque a criança não pode brincar com tesoura sozinha. Combinado? Então, tá bom. Vocês terão que cortar o cabelo, abre e fecha. Igual a boquinha do jacaré. Ó, abre e fecha. E cortar bem bonitinho o cabelo do Samuel. Vamos deixar ele lindo e maravilhoso, tá bom? Só que eu quero que vocês filmem, porque eu preciso ver vocês cortando e deixando o cabelo do Samuel muito bonito, tá bom? Então, vamos brincar com o boneco profeta Samuel e vamos cortar o cabelinho dele, tá bom? Então, eu vou colocar aqui uma música para a gente ouvir que conta um pouquinho da história dele. História de um profeta e o seu nome é Samuel Criança como eu Vou de madrugada na maior escuridão E ele pensou que fosse alguma assombração Arrepiou, arrepiou O cabelo do profeta arrepiou Um beijo para todos!